O princípio da animação, arcos, é uma técnica importante que ajuda o movimento para ser mais realista e natural. Vamos ver como o primeiro exemplo, o pêndulo. O pêndulo quando balança, ele faz movimento em arcos e não em linha reta. Outro bom exemplo é a ball simbol. Uma bola quando quica, ela faz curvas. Os arcos também podem ser usados em animações para dar efeitos de distância e força. Como por exemplo, ao atirar uma flecha. Quando a flecha é disparada em distância curta e com força, ela segue em linha reta. Quando disparada em distância maior e com menos força, ela faz curvas. Uma mão acenando, por exemplo. Naturalmente a mão realiza movimentos em arcos e não em linha reta. Um salto, ele também, quando é um salto natural sem força, ele faz movimentos em arcos. Exceto aqueles saltos de filmes que é linha reta.